Oferecimento Nova Era Games, jogos em mídia física e digital Pichal Informática, os melhores computadores do mundo pelos menores preços do Brasil Links na descrição Bom, hoje peguei um time bom galera, hoje peguei um time bom, parece bom, parece nível alto, 17, 20 e tal Ok, último time lá, desconectou, caiu, suicidou, morreu Aí fiquei sozinho contra um monstro Ainda bugou a escotilha né Bora lá Aqui Não tem gancho Aqui não tem gancho Aqui não tem gancho Vamos arrumar o gerador galera Eita, ai, ai Rose Sabat Ai Rose Sabat Grande abraço cara Que monstro será que é hein Deve ser o Trapper Deve ser o Jason Muito obrigado todo mundo que está acompanhando a série Opa, ligaram, ligaram onde que foi Eu não vi O alarme tocou O monstro não apareceu O monstro não apareceu Não apareceu Continuando Continuando galera Sempre me ferro no final Quando eu não tiro os ganchos Sempre Estava por aqui Estava atrás de alguém Fica de olho no gato De olho no gato De olho no gato De olho no gato galera Mas é Trapper Trapper sem Não vi nenhuma armadilha Até agora galera Boa Falei que o time era bom galera Está todo mundo trabalhando Falta um curando Curar o outro O problema é esse Por que eles não estão se curando Cada um por si Do jeito Bom Falta a gente ligar Essa máquina aqui Que o cara estava mexendo E fugiu Só que tem um Gancho do lado Vem cá Foi mal Pronto Vambora Tem mais um gancho aqui Não sei se eu tiro Se eu vou embora Eu vou embora Mas vamos ver O que vai dar galera Aqui Aqui É o último Aqui cara O cara fugiu Galera O cara fugiu Como que ele saiu Daí velho Vamos rasgar O negócio é rasgar Se ligaram Ligaram Ligou Correu A gente vai vir Direto pra cá Está muito perto Daqui Corre Aqui não tem gancho Eu acho Não tem gancho Não está nem perto Daqui Corre 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 Vou correr Vai velho Vou correr O cara está vindo Já Vamos Expectate O que a galera Está fazendo Todo mundo saiu O que o cara Está fazendo Espertão Corre Ah GG GG Mais uma partida Então galera Esse mapa Não sai Esse mapa Eu estou cansado Dele Velho Serio Ih Cara fantasma Opa Já está por aqui Já está muito perto Da gente Porque eu rasguei Daí Vamos ver Se tem algum gancho Por aqui Tem um aqui Uia Já acertou Felipe Ah Fala pra vocês Um time meio noob Nível 1 Nível 1 Nível 3 Vamos ver Se eu vou aguentar Dessa vez Acho que não vai bugar Dessa vez A A escotilha Galera Porque eu estou sentindo Que eles vão morrer Todos eles Todos eles vão morrer Já vai pro saco Olha lá Ih Ele está tentando Se salvar Nossa senhora Assista aos vídeos Do Sam Velho Ele te dá dicas De como ou não Fazer Vamos tirar Esse gancho Porque geralmente Eu fico Achando Eu fico longe No outro gancho Da de boa Aí Morreu É o gancho Que eu não tirei E mata A gancheira Nunca é plena Ela te mata Na hora que você Menos espera Uh Falei Galera Se preparem Se preparem Que o negócio O bicho vai pegar Velho Meu Deus Do céu Mais um Pro saco Yeah O negócio É ligar Pelo menos Um gerador Pra abrir Escotilha Né galera Então Molequito Falou Enzo Rezende Ele fugiu Cara Que não tinha Gancho Ah Coitado Do Enzo Rezende Quase fugiu Galera Negócio Seguinte Cara Talvez Depois Depois de ligar Esse gerador Aqui Ah Tu tá lá Embaixo Ah GG J.J.V J.J. Eu não te salvou Não Cara Ô Ô Ô Bicho Nem tenta vir Pra cá Que tô Olhando Pra lá Cara Apareceu Fugiu Boa Boa Cara Boa Cara Eu vou Tirar Esse gancho Também Galera Opa Que que é Isso Que que é Isso Me pegou Molequizito Molequito Falei Galera Que ia Ficar Sozinho Agora Tô Com cura Isso aí Bom Tirar O gancho Morreu Tá por aqui Procurando Fica procurando Aí Tá Adrenalina Ele tá por aqui Procurando Cara Fica de boa Fica de boa Fica de boa Fica de boa Tá subindo Adrenalina Aí Com vocês Também Escreve No comentário Aí Adrenalina Hum Já tá Na hora De rasgar Galera Já Já tá Na hora De rasgar Procurar A escotilha Velho Mas Antes disso Vou tirar Esse gancho Ah Ele viu Que não tinha Ganchos Ele foi lá E colocou Ele lá embaixo O cara fugiu O cara fugiu Na cagada Velho Fugiu Na cagada Galera A sorte Do Será que vai ter sorte Até o final Pegou ele Coitado Ele tá tentando Provocar Isso Cara Tenta sair Daí Maluco Tenta Me enrolar Não Velho Tenta Me enrolar Não Velho Cadê Cadê Esse cotilha Galera Cadê Esse cotilha aró ai daqui cara, sai daqui cara sai daqui cara, sai daqui cara sai daqui cara ah cara Caramba, fica aqui, fica aqui, fica com calma, 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 muita calma nessa hora, não tem gancho, onde eu tava não tinha gancho, agora se ele conseguir me levar até lá embaixo, eu já era, agora era, eu fugi, 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 eu fugi. Vai na direção de não tem gancho, cara. Aqui não tem gancho, cara. Pode tentar, vamos tentar de novo, cara. Sem gancho. Sem gancho. Esperou eu. Eu tirei todos os ganchos, cara. Aaaaaaah! O gancho escondido, galera. O gancho escondido, velho. JJ. JJ, galera. Eu não entro mais com o time fraco, galera. Eu não entro mais. Não entro mais. Meu bicho pega, não tem jeito. É isso aí. Tentei, galera. Tentei, infelizmente. Infelizmente. Não deveria ter ido tentando salvar ele, cara. Aí me aproximei do bicho. Vamos abrir mais umas caixinhas aí. Ah, cara. Eu nem achei que 10 mil, cara. Que derrota. É. A gente já sabe, né, galera. Tira todos os motherfucking ganchos. Tira todos. Podia ter escapado dessa, hein. Podia ter escapado dessa se tivesse... Tirar todos os ganchos, cara. Deixa eu ver se eu coloco ela. Mas aí tem que salvar, né, cara. Não sei. Não sei. É isso aí. Se você gostou, não se esqueça de deixar seu like, adicionar o seu favor e deixar um comentário. A gente se vê no próximo vídeo. Grande abraço e seja feliz. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.